Opa, agora nós vamos para Paranaíba porque redes de pescas são apreendidas e peixes soltos pela Polícia Militar Ambiental durante a Operação Piracema em rios da região lá de Paranaíba. Olá Israel, olá a todos que nos acompanham. Israel, já são 1.500 metros de redes de pescas retiradas pela Polícia Militar Ambiental de Aparecido Taboado, PNA, em duas operações efetuadas nos últimos 10 dias em rios da região durante a Operação Piracema. No dia 18, uma equipe havia retirado 11 redes, metindo 500 metros nos rios Paraná e Quitéria. Desta vez, na data de ontem dos rios Paraná e Pântano, outra equipe retirou dos dois rios 27 redes de pescas, algumas inundadas, tomando grandes trechos dos rios, metindo aproximadamente mil metros, que estavam armadas ilegalmente em diversos pontos dos cursos das águas fiscalizadas no período. Durante a retirada dos petrechos ilegais, foram soltos em torno de 15 quilos de peixes vivos que estavam presos às redes. A retirada de petrechos ilegais de pesca é um tipo principal de fiscalização preventiva que é fundamental e tem sido prioritário nos trabalhos de combate à pesca predatória da PNA, pois a retirada deste material com esta quantidade de redes dos rios impede a degradação dos cardumes, tendo em vista o alto poder de captura deste tipo de petrechos, especialmente neste período de Piracema, em que grandes cardumes estão formados e subindo os rios para reprodução. A polícia ambiental ressalta a dificuldade em prender os autores e se utiliza destes petrechos ilegais, devido principalmente a avisos que recebem via celular da fiscalização e também pelo pouco tempo que ficam expostos, armando o material. Petrechos como as redes, que não são retiradas, matam cardumes inteiros, mesmo quando as pessoas deixam armadas por algum motivo, esquecimento do local ou por fugir da fiscalização. De Paranaíba, Jean Martins.